Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos então para a nossa terceira partida, terceira e última partida da playlist Mikhail Tal contra Leonid Stein Lembrando que o Leonid Stein empatou com o Mikhail Tal 15 partidas E 3 partidas tiveram resultados diferentes de um empate As duas primeiras partidas da playlist vocês já sabem Quem ainda não assistiu, assista Aqui está o link da playlist e dos outros vídeos E agora vamos para a terceira partida então Leonid Stein de brancas mais uma vez contra o Mikhail Tal Aqui essa partida aconteceu em Leningrado no campeonato soviético de 1971 E vamos lá então O Leonid Stein abre aqui com C4, abertura inglesa Cavalo F6 pelo Mikhail Tal, G3 e aqui E6 Temos bispo G2, D5, cavalo em F3, bispo em E7 Mikhail Tal vai desenvolvendo simplesmente Roque, Roque, todo mundo segurou aí, protegeu seus reis E aqui D4 pelo Leonid Stein Indo em direção ao centro C6 pelo Mikhail Tal, uma formação aqui bem sólida É os peões em E6 e C6 E agora dama C2 aqui pelo Leonid Stein B6 pelo Mikhail Tal vai desenvolver o bispo de Casas Claras Ou em B7 ou muitas vezes até mesmo em A6 Torre D1 agora pelo Leonid Stein e aqui bispo B7 Cavalo C3, cavalo de bem em D7 Ou seja, aqui o Mikhail Tal completou o seu desenvolvimento Tá tudo certo, tá pronto aí pra tentar alguma ruptura Ou jogar um C5, vamos ver como é que vai virar isso aqui B3 pelo Leonid Stein, torre C8 Primeiro melhorando aqui a posição da torre E4 e agora C5 E a gente tem essa tensão toda Aqui no centro do tabuleiro Temos E por D5 E por D5 D por C5 D por C4 Olha que loucura E aqui B4 E depois de B por C5 B5 É muita criatividade desse Leonid Stein Aqui ele tá jogando com peão a menos Ele acabou de gambitar um peão Mas ele ficou, olha que interessante o que ele fez aqui Depois dessas trocas todas, dessa maluquice toda Ele ficou com dois peões aqui na ala da dama Contra um Ou seja, a possibilidade de criar um peão passado E as pretas tem dois peões aqui passados Na verdade esse peão aqui é um peão passado Mas bloqueado pelo cavalo Então aqui esses peões já estão anulados pelo cavalo E os dois peões do Leonid Stein podem criar problemas Olha que gambito legal do Leonid Stein A partida seguiu com dama B6 E agora bispo em F4 aqui Desenvolvendo peça Torre de F em D8 E agora A4 avançando com o peão Dama em A5 Cavalo D2 Olha a manobra do cavalo Existe a possibilidade aqui agora Da troca dos bispos Então a partida seguiu com bispo por G2 Mas agora o lance intermediário Do Leonid Stein Não imediatamente capturando aqui a peça de volta Mas cavalo por C4 Atacando agora a dama do Mikhail Tal O Mikhail Tal segue com dama B4 Agora atacando o cavalo E aqui então Cavalo em A2 A dama está protegendo o cavalo agora E a dama do Mikhail Tal está atacada O Mikhail Tal segue aqui com bispo E4 Olha que legal O Mikhail Tal também tem tudo calculado Temos cavalo por B4 capturando a dama Bispo por C2 capturando a dama E cavalo por C2 Leonid Stein recupera aí a sua peça E o que a gente tem agora? A gente tem aqui uma posição onde Mikhail Tal Tem que tomar cuidado com essa maioria aqui De dois contra um na ala da dama O Tal segue com o cavalo B6 E agora a torre por D8 Cheque E a posição já é difícil aqui Para o Mikhail Tal Por quê? O que está acontecendo aqui? Não dá para tomar de torre aqui Se ele tivesse tomado de torre Não foi lance jogado Mas se o Tal tivesse capturado de torre Depois de cavalo por B6 A por B6 O Leonid Stein teria aqui Bispo C7 Atacando a torre E atacando o peão de B6 Com grande vantagem nesse final Então aqui o problema do Mikhail Os problemas já começam Aqui ele segue então com bispo por D8 E agora cavalo de 2 em E3 E aqui a gente tem uma posição de domínio Pelo Leonid Stein O cavalo bloqueando o peão passado do Tal E essa maioria avançando Temos cavalo por C4 Cavalo por C4 Cavalo D5 Atacando o bispo E agora a torre D1 A torre aí vai buscando um posto mais ativo Do que lá na coluna A Cavalo B6 aqui pelo Mikhail Tal E agora cavalo D6 Atacando a torre A torre vai lá pra 8 E agora A5 atacando o cavalo Cavalo em A4 Desferindo um ataque descoberto No peão de A5 Mas agora cavalo C4 Como é cirúrgico esse Leonid Stein Como ele é preciso Como ele não dá chance Pro Mikhail Tal ficar bem na partida A partida seguiu aqui com o cavalo C3 E agora atacando o peão de B5 Atacando a torre Parece que tá tudo certo Mas agora torre 1 Ameaçando checkmate Aqui em E8 Enxerga longe demais aqui O Leonid Stein E aqui o Mikhail Tal Vai pra uma ideia interessante Porque aqui o que fazer Como é que você vai evitar Esse checkmate aqui O bispo não pode vir pra C7 O bispo não pode vir pra B6 O cavalo não deixa O peão não deixa O bispo não pode vir pra 5 Ou pode Mas enfim Vai sacrificar o bispo O bispo não pode vir pra F6 Por quê? Se tivesse jogado o bispo F6 Não foi o lance jogado Estaria vindo B6 E olha só o bispo dominando A casa de promoção do peão Aqui a vitória Na certa Para as brancas A pro B6 A pro B6 E ninguém impede aqui Perda severa de material Pro Mikhail Tal Então aqui o Mikhail Tal Vai pra uma ideia interessante Ele vai pro bispo Por A5 mesmo E entrega uma peça Pelo menos captura Dois peões A partida seguiu Com o cavalo por A5 E agora cavalo por B5 Pelo Mikhail Tal E agora Torre E5 O problema são sempre As continuações Do Leonid Stein Atacando o peão E o cavalo Agora cavalo D4 E depois de torre Por C5 Simplesmente Aqui no lance 33 Mais uma vez O mago de riga Mikhail Tal Abandona aí a partida Abandonou Porque não dá mais Pessoal É muita Uma peça menos Não tem compensação Pro Tal As peças também Ativas Esse peão Que o Mikhail Tal Tá bem bloqueado Que o Mikhail Tal Tem que tá bem bloqueado Então aqui Que daria pra seguir Cavalo E2 Cheque Re2 Cavalo por F4 G por F4 E aqui é um final Vitorioso pras brancas Depois de sei lá A6 Cavalo C6 Enfim Esse peão vai cair Daqui a pouco Os lances Re F8 Torre A5 Por exemplo E não tem como evitar Aqui a queda De mais um peão G6 H4 F6 Não dá pra jogar Aqui um cavalo B4 Acho que dá Re F7 Aqui torre por A6 Que é vitória Para as brancas Na certa Por isso então Que depois aqui De torre por C5 Simplesmente O Mikhail Tal Abandonou a partida Vamos dar uma olhada No relatório Aqui do Chess.com Vamos lá Bom Mais uma vez Uma precisão absurda De Leonel Stein 98.2 Cometeu apenas Duas imprecisões O Tal também Jogou uma precisão Absurda Cometeu apenas Duas imprecisões Se a gente olhar As estatísticas Está até bem equilibrado 18 dos lances melhores Para cada um 4 excelentes Para o Leon Stein Um pouquinho melhor Aqui para o Leon Stein Porque ele teve 4 excelentes E o Tal 5 bons Mas assim Com certeza Não foi esse o problema É até difícil De enxergar Onde é que foi Que o Mikhail Tal Perdeu a mão Tamanha a qualidade Desses dois jogadores Mas nós vamos voltar Para o tabuleiro E dar uma olhadinha nisso Vamos lá É difícil dizer Né pessoal Mas nessa posição O Mago de Riga Faz B por C5 E a gente tem B5 O Leonel Stein Foi muito criativo Nisso E ficou muito forte Aqui talvez O Mikhail Tal Pudesse ter jogado A5 Para evitar Essa situação Depois de A3 Por exemplo A por B4 A por B4 B por C5 E aí B5 Vamos supor Torre A8 Mas aí não existem Dois peões Conectados Nem nada disso É um peão Está mais fácil De parar esse peão E aqui as pretas Enfim Tem muito jogo ainda Mas as pretas Provavelmente Teriam um pouco Mais de equilíbrio Aqui um pouco Menos de sufoco Numa variante Como essa Mas é difícil Dizer se foi isso Mesmo Realmente E aqui é muito No começo do jogo A partida foi seguindo Enfim O Leonel Stein Joga de uma maneira Muito criativa Muito preciso O Mikhail Tal Também Mas o surpreendente É que nessas partidas Que a gente viu Dessa playlist O Mikhail Tal Não consegue impor O seu jogo Para cima do Leonel Stein O Leonel Stein Sempre Cerca Todas as ameaças Do Mikhail Tal E de repente Quando vê ele Está melhor Está indo Num final melhor Essas partidas Até tiveram Essa característica Meio incomum Uma dominação Do Leonel Stein Para cima do Mikhail Tal Como pode O Mikhail Tal Ex-campeão mundial O Leonel Stein Nunca conseguiu Jogar um torneio De candidatos Realmente um drama Uma má sorte Da vida do Leonel Stein Um jogador De tamanha qualidade Nunca ter conseguido Entrar no torneio De candidatos Realmente é incrível Ele tem score positivo Contra outros Grandes jogadores Também Então realmente Mas é um grande jogador Muito bem colocado Pelo grande mestre Sup Que recomendou Esse jogador Leonel Stein E a gente tem Então esse score Três vitórias Para o Leonel Stein Contra o Tal Nenhuma derrota E quinze empates Um score positivo Portanto Para o Leonel Stein Tá bom pessoal É isso Lembrando Olha só Quinta-feira Às vinte horas Mate papo Com o Grande Mestre Diamante Apareçam lá Cliquem aqui Na descrição do vídeo Tem o link Já clica lá Já ativa a notificação Para você ser avisado A hora que a gente Entrar ao vivo Para você poder entrar E participar também Tá bom É isso Muito obrigado Pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Jogo com os meus amigos Sem